Desde os tempos antigos, nas camadas mais profundas da Solokewe, onde apenas, os mais fortes sobrevivem, existem alguns seres, que desafiam a compreensão dos especialistas, mas hoje, aqui estou eu, pra desvendar, os mistérios, do Bronze 5. Como todos sabem, o Flash, é um feitiço de invocador, de extrema importância, tanto para fugir, como para garantir um abate. Mas, no Bronze, sua utilização, é um pouco diferenciada. Olhe bem, para esse timo, e veja como, ele utiliza, o Flash, pra amplificar o dano, de suas habilidades. Já em outras situações, o desenvolvimento intelectual, do indivíduo, é tão avançado, que sequer conseguimos identificar, o verdadeiro motivo, por trás do uso, da habilidade. Veja como exemplo, esse Trindamer, e tente explicar, qual o motivo, que possa justificar, esse Flash. E em certas ocasiões, o Bronze, possui reflexos, tão acurados, que fica até complicado, de entender, o que realmente aconteceu, como, com essa Kinklin, que consegue reagir, ao puxão do Blitz, de forma, nunca antes vista. Se você, não conseguiu acompanhar, esses movimentos, de extrema velocidade, veja agora, em câmera lenta. E pra provar, que esses tipos de acontecimento, não são nem um pouco comuns, veja essa sequência de mitagens, que vão além, da compreensão humana. E aí E aí E como a utilização, do Flash, pelos Bronzes, costuma fugir, do entendimento humano, os mesmos, por pura humildade, em algum momento. E em alguns casos, preferem, nem mesmo usar, essa partida, é um bom exemplo disso, pois perceba, que o cara, que ao invés de ser o caçador de demônios, é um caçador, utiliza, na top lane, TP, e Ignite. E o Tritamer, do outro lado, também. Já nessa outra partida, temos um Garen, que compartilha da mesma opinião, e não utiliza Flash, até porque, Garen já tem bastante mobilidade, não é mesmo? E também, não podemos esquecer, desse Blitz, que ao invés de usar, Exaustão, ou Incendiar, prefere vir de TP, pra errar seus puxões, em rodas diferentes. Entre os Bronzes, outra combinação, de fintiços de invocador, muito comum, é a de Flash, e cura, para o suporte. Nesse caso, registramos duas zonas, utilizando dessa mesma técnica. Porém, essa prática, é facilmente explicável. Pois ao analisarmos, as partidas no Bronze, fica bem claro, que apenas uma cura, é muito pouco, pra curar, tanta doença. E ao analisarmos, os Bronzes, outro fator extremamente intrigante, é sua movimentação, na hora das trocas. Olhe, para essa jogada, e veja como Objin, e Adi, se movimentam bastante, no meio da trocação. Você pode até achar, que eles estão, apenas, batendo parado, um no outro. Mas na verdade, isso é um ritual, muito antigo, de X1, onde o jogador vencedor, automaticamente, conquista a permissão, de chamar a mãe, de seu adversário, de prostituta. Veja aqui, outro exemplo, em que a Zona, usa o Flash, pra amplificar seu dano, mas mesmo assim, não é suficiente. E ainda, conseguimos registrar, mais um ritual. Dessa vez, entre, um Shinzau, e um Trundamer. Mas, nessa ocasião, infelizmente, um dos lutadores, desrespeitou as regras, e tentou fugir. Mesmo, com tudo isso, não vá pensando, que ser brose, é uma tarefa fácil. Principalmente, no caso, de caçadores, como esses, que além de jogarem, contra 5 adversários, e 4 aliados, ainda tem que enfrentar, difíceis batalhas, contra os monstros da Diagol. Música 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 E agora, gostaria de mostrar a vocês, outro caso, bastante curioso, proporcionado, por esse Amumu. Repare bem, que esse cidadão, por algum motivo, saiu da base, sem comprar itens. E até agora, pode-se considerar, isso tudo, normal, porque levando em conta, que ele é bronze, e a partida, mal começou, seu cérebro, ainda não deve, ter esquentado, o suficiente, pra ser capaz de raciocinar. Já que o cérebro, dos broses, em sua maioria, só começa a funcionar mesmo, por volta de 40 minutos, de partida. Mas, nesse caso, por alguma intervenção divina, depois de um certo tempo, nosso pequeno Amumu, consegue perceber, a cagada que tinha feito, e volta pra base, em busca de seu item. Porém, não vá achando, que ele compraria, escudo relicário, até porque, ele se trata, de um Amumu suporte, extremamente diferenciado, e com escolhas próprias, que vão muito além, de qualquer meta coreano. E mesmo após, essa longa jornada, nosso incrível guerreiro, ainda está, totalmente preparado, pra voltar pro bot, já dando aquela trollada. E como já vimos, no último episódio, dessa série, as torres, e os broses, são inimigos, de longa data. Então, aqui vai, mais alguns registros, dessas incríveis batalhas. E a cada dia, que estudamos os broses, conseguimos aprender, coisas diferentes, como por exemplo, Ao analisarmos, essa MF, que como já é de costume, não consegue se conectar, na partida, no começo, por culpa de sua internet. E quando, finalmente, sai da base, pra ir pra sua alien, dar uma figada, tenta digitar, que seu tempo, na lanra Uzi, tinha acabado. E aí, acontece isso. E agora, temos o triste caso, desse Trindamer, que espera tranquilamente, pelo nascimento, do seu querido Banff Azul. E como você, vai poder perceber, não tem, nem mesmo sequer, um retardado mental, pra ajudar, nossa pobre vítima. Que se continuar nesse ritmo, não vai demorar muito tempo, pra acabar sendo solado, pelo Azul. Mas, após um tempo, a Riven, que estava no top, já pensando, em diferentes maneiras, de figar, manifesta, um sinal de vida, e caminha, lentamente, ao encontro, do nosso querido, Trindamerda. Porém, quando tudo parece, que vai dar certo, acontece isso. E pra fechar, aqui vai, a dica do dia. Faça sempre, como esse amumu, e só dê recal, em locais seguros. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, e compartilhe com seus amigos pra nos ajudar. É nóis! Se inscreva no canal, e compartilhe com seus amigos, e compartilhe com seus amigos, e compartilhe com seus amigos.